Nós somos o Vapor Cozinha Afetiva, somos uma cozinha composta por mulheres, uma cozinha inclusiva, com opções veganas, com carne, e a gente tenta trazer um cardápio bem regional, tanto na apresentação, quanto aqui no nosso espaço. Você pode achar a gente pelo arroba Vapor Cozinha Afetiva e na rua Capitão Lima 210, aqui no centro. Olá pessoal, eu sou a Neide Daim Miniatura e estou aqui para apresentar a vocês o expositor para 100 unidades de carrinho da Hot Wheels. Acompanhe a porta de acrílico. Você entra em contato pelo telefone da loja que eu vou deixar aqui abaixo e compartilha lá nosso Instagram, Garuaru Miniaturas. E aí 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 E aí